Rose! Rose tem uma linda canção, você pode cantar com ela. É só segurar na sua mãozinha. Eu sou a Rosinha, a tua amiguinha. Dê as mãos para a Rose e ela começará a cantar. Ou faça uma roda com suas amiguinhas e ela cantará pra você. Rose, sua nova amiguinha quer cantar com você. Um produto lancei.